O Revista TST de hoje começa com um caso de destaque julgado pela Sessão 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem traz os detalhes pra gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana Amélia. A SDI1 julgou o caso de um radialista que foi contratado por uma emissora de TV para trabalhar como produtor durante seis horas por dia e firmou um contrato à parte com a empresa para aumentar a jornada em mais duas horas. No TRT da segunda região, em São Paulo, o trabalhador conseguiu que a pré-contratação das duas horas fosse declarada nula, sendo revertida em pagamento de horas extras. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a nulidade. O caso chegou à Sessão 1 de Dissídios Individuais. Veja como foi o julgamento na reportagem. No início do julgamento, na Sessão 1 de Dissídios Individuais, em 2015, o processo gerou ampla discussão entre os ministros, principalmente quanto ao conhecimento ou não dos embargos da empresa. O relator-ministro Augusto César Leite de Carvalho aceitou os embargos e, no mérito, negou o pedido por entender que não pode ser aplicada no caso em questão a súmula 199 do TST referente aos bancários. De acordo com a súmula, a pré-contratação de horas extras, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula, sendo devidas as horas extras com um adicional de no mínimo 50%. Para o ministro, embora as jornadas dos bancários e dos radialistas sejam reguladas por leis distintas, ambas legislações fixaram a jornada especial de seis horas devido ao maior desgaste produzido pela atividade. Por isso, poderia ser aplicado ao caso o mesmo fundamento. O ministro Alexandre Agra Belmonte acompanhou o voto do relator. Apenas faço uma ressalva de fundamento que o doutor relator afirma, tanto na emenda como no corpo do acordo, que a pré-contratação não poderia existir por se tratar a jornada do radialista tal como a do bancário de uma jornada especial de seis horas. Eu acho que a pré-contratação não é possível em caso nenhum. Não interessa a jornada de seis horas, oito horas. O ministro Renato de Lacerda Paiva abriu divergência em relação ao conhecimento dos embargos. Para o ministro, o recurso não poderia ser conhecido. A alegação da parte de má aplicação da Súmula 9-9 sobre o prisma de que o embargante se encontra regido por geração específica prevista nos artigos 302 a 306 da CLT não autoriza o conhecimento desses embargos, uma vez que a turma, ao enfrentar a questão da aplicabilidade da referida Súmula ao caso, ou fez sob a ótica de dispositivos diversos. Pelo que a questão, à luz dos preceitos legais indicados pela reclamada, carece de pre-questionamento. Já o ministro João Orestes Dallazen votou pelo conhecimento dos embargos por contrariedade à Súmula 199. As empresas ou os empregados, conforme o caso, não têm consciência de que, em dado momento, o Tribunal Superior do Trabalho vai aplicar a Súmula que foi prevista, foi criada, foi engendrada, foi construída com os olhos fitos na categoria dos bancários, que ela vai ser aplicada à categoria dos jornalistas. O processo foi suspenso em razão do pedido de vista regimental feito pelo ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Em 2017, o julgamento foi retomado. O ministro concordou com o voto da divergência, que entendeu que o recurso não poderia ser conhecido. O recurso não alcançaria conhecimento por divergência. E, no que toca à má aplicação da Súmula 199, também nesse ponto, eu acompanho o voto já manifestado pelo ministro da Serra da Paiva, por entender que não há a alegada contrariedade, porque a alegação do embargante é de que a de professora jornalista é regida pelos artigos 302 a 306 da CLT e o artigo 304 mencionado prevê a possibilidade de extensão da jornada mediante acordo escrito. No entanto, agradecer à turma a não reconhecer a má aplicação da mencionada Súmula, não se reportou a esses dispositivos, em especial não tratou do disposto no artigo 304 da CLT, mas ao entendimento de que a vedação da pré-contratação de horas extras é dirigida a todos os trabalhadores, porque o laboral extraordinário constitui exceção à duração normal do trabalho. O ministro Aloysio Corrêa da Veiga, no entanto, entendeu que o recurso da empresa deveria ser conhecido e aceito, uma vez que a Súmula só poderia ser aplicada aos bancários. Votaram com o relator, ministro Augusto César Leite de Carvalho, para conhecer os embargos por divergência jurisprudencial, os ministros Lélio Bentes, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Schoerman, Alexandre Agra Belmonte, Márcio Aurico Vitral Amaro e o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. Já o voto divergente do ministro Renato de Lacerda Paiva, que não conhecia dos embargos, foi seguido pelos ministros Guilherme Caputo Bastos e Cláudio Brandão. O voto do ministro João Orestes da Lazen, que conhecia dos embargos por contrariedade à Súmula 199, foi vencido parcialmente. E no mérito do caso, ficou vencido o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Por maioria, o recurso da empresa foi conhecido e no mérito negado. Com isso, a decisão do TRT de São Paulo foi mantida, ficando configurada a fraude à lei, tornando nulo o contrato firmado à parte para aumentar a jornada de trabalho em mais duas horas. Legenda Adriana Zanotto